Tinha uma besta ruana Eu no lombo da ruana Já vi mais de mim proeza Esta besta marchadeira Era mesmo uma beleza Eu tratava da ruana Com toda a delicadeza Se estourava uma boiada Eu juntava na certeza Atravessava o rio Pardo Sem medo da correnteza Esta besta marchadeira Ligeira por natureza Um dia chegou a desgraça No ataio da represa Caí numa pirombeira A ruana ficou presa A besta que levanta Mas levantou a firmeza E quebrou as duas pernas E acabou minha princesa Passei a mão na garruxa Apontei com bem firmeza A ruana relinchou Como em jeito de defesa Vi a lágrima correr Ai nos olhos da princesa Matei ela com dois tiros Depois chorei de tristeza Abri uma sepultura E enterrei minha riqueza Fiz uma cruz de paldaio Deixei quatro velas acesa Na cruz e fiz um letreiro Escrevi com bem clareza Matei pra não ver sofrer A minha saudosa princesa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau